Olha aí, alemã que Diretamente, restantes love fuck Olha nós ae, lutando pra conquistar bebê E o amanhecer, faz a gente sonhar pra ter Olha nós ae, lutando pra conquistar bebê E o amanhecer, faz a gente sonhar pra ter Que roa na misera, acelera bicho de não breca No pião com a mais bela, vou dar um giro na minha favela Que roa na misera, acelera bicho de não breca No pião com a mais bela, vou dar um giro na minha favela Lá saiu a tague zera, acelera meu novo brinquedão De giro na favela, ninguém pega porque é robôzão Lá saiu a tague zera, acelera meu novo brinquedão De giro na favela, ninguém pega porque é robôzão Olha aí, alemã que no beat, só pedra Diretamente, restantes love fuck Olha nós ae, lutando pra conquistar bebê E o amanhecer, faz a gente sonhar pra ter Olha nós ae, lutando pra conquistar bebê E o amanhecer, faz a gente sonhar pra ter Que roa na misera, acelera bicho de não breca No pião com a mais bela, vou dar um giro na minha favela Que roa na misera, acelera bicho de não breca No pião com a mais bela, vou dar um giro na minha favela Lá saiu a tague zera, acelera meu novo brinquedão De giro na favela, ninguém pega porque é robôzão Lá saiu a tague zera, acelera meu novo brinquedão De giro na favela, ninguém pega porque é robôzão Olha é marca no beat, só pitra Diretamente, restantes love fuck Olha lá, vai, vai Eeeeee Tchau, tchau, tchau Obrigado.